Salve nosso senhor do bom fim, salve nossa senhora, senhora de Lourdes, nossa senhora das dores, nossa senhora das graças, sabe que pra ser religioso não precisa de hipocrisia não né, pra acreditar em Deus, nesse negócio de hipocrisia, ó nosso senhor já dizia, faz-te de mil os hipócritas, mas se tem uma coisa que muitos religiões, não vou generalizar não, mas tem uma coisa que tem em muitas religiões, é hipocrisia, pra falar em Deus fica todo formal sabe, assim bonitinho, todo certinho, engomado até o pescoço, mas vai ver as atitudes, não condiz com aquilo que está ali ó, querendo transmitir, Jesus ele era comum, vivia junto com o povo, contava piada, é contava piada, Jesus era alegre, mas tem gente que quando vai entrar na igreja é todo certinho, pode falar nada, pode falar coisa nenhuma, mas na cabeça tanta porcaria tem, o que que adianta? diante de Deus, a luz do nosso senhor, nada fica escondido não, não se esconde nada, vou contar uma coisa pra vocês, nós fazemos assistência espiritual em cada buraco, se eu for contar, olha, cada buraco que você nem imagina, aí nós vamos lá assistir a pessoa, pra ver qual é o problema dela, aí percebemos que todo problema dela é gerado por quem? por quem adivinha? alguém consegue adivinhar? aí, todo problema é gerado por ela mesma, e vive reclamando, a obsessor não me deixa em paz, o obsessor não me deixa em paz, ela não sabe que ela mesma é a obsessora dela, ou dele, viu? estou citando um caso aqui, que era uma mulher, que ficava ali, mas ninguém gosta de mim, porque todo mundo pega no meu pé, porque isso, porque aquilo, porque eu sou uma desgraçada, porque minha vida é uma porcaria, oxe, tem maior obsessor do que esse? a mulher fica só se destratando, mas minha vida é uma merda, a vida do outro é boa, oxe, o sol nasceu igualzinho pra todo mundo, mas pro sol dela não, o sol dela é fraco, aí o sol, a chuva que vem pra todo mundo, a chuva só vem pra ela, mas tá chovendo, que porcaria, tá chovendo, tá sol, que porcaria, tá sol, você é obsessor, aí vai o baiano lá, vamos ajudar essa mulher, chego perto da mulher, aí se clareia na mente dela, ela começa a ver, ela mesma, e começa a gritar, sai daqui obsessor, falei, meu Deus do céu, e agora? como é que eu vou tirar dela, dela mesma? ela não gosta de ver, as próprias atitudes dela, o que que o baiano fez? apenas acendeu uma luz, a mulher vivia na escuridão, conseguia enxergar um palmo na frente do nariz dela, aí o baiano vai lá, ela acende a luz, vai no interruptor, sabe? acende uma luz, e ela começa a ver, ver as atitudes, os pensamentos, ver o tanto que ela é depressiva, e acha que gosta, gosta não, e começa a achar ruim, aí eu tenho que me afastar, falei, deixa eu me afastar, que se não, essa mulher vai se matar, aí eu me afasto, fico de longe, pera acalmar, depois a gente volta, aí pronto, já se vê de novo, e assim que aos pouquinhos, cada um vai reconhecendo o próprio erro, cada um tem que se reconhecer, qual é a melhor assistência espiritual, espiritual que pode haver, se não você conseguir ver os erros, muitos vem na casa e diz assim, eu vou lá, porque a entidade X é forte, e vai tirar meu mal, essa é forte, tira meu mal, aí a entidade vai, mostra os erros dela, não gosta não, que ela quer saber, que tem alguém culpado, sobre os erros que ela cometeu, ela precisa botar a culpa em alguém, então é o obsessor, mas não pode dizer para ela, que o obsessor é ela, se não ela se revolta com a casa, com a entidade, sai aqui chutando as paredes, mas a realidade é essa, nosso senhor se aproximava de cada um, oxe, criava-se uma luz tão grande, a pessoa se via, pela luz do nosso senhor, nossa senhora, quando se vem, quando essa vem, todo mundo se vê, nozinho, nozinho, não tem nem bolso para esconder, sabe as coisas erradas, não tem, está nu, por que está nu? porque não tem como esconder as vergonhas, está lá no apocalipse, viu, não é a palavra do baiano não, compre vestidura branca, para que não apareça as vergonhas, da sua nudez, e as vergonhas, não é as peitos não, viu, não é as partes íntimas não, isso não é vergonhoso não, isso é criação divina, não apareça a vergonha, dos atos que se comete, então compre a vestidura branca, de nosso senhor, aí tem gente que vai, está aí, chegando o ano, todo mundo quer passar de branquinho, bonitinho, para chegar num ano novo, todo bonitinho, olha, parece que o branco, vai cobrir os erros que cometeu, o cobre não, a vestidura branca, são os atos positivos, que deve comprar de nosso senhor, está lá no apocalipse, compre as vestiduras brancas, de nosso senhor, para não aparecer as vergonhas, tua nudez, nosso senhor agora, é camelô, para vender roupa, não é isso, é o exemplo, que ele deu, compre os exemplos, e põe em prática, que aí não aparecem as vergonhas, aí tem muitos, que ainda diz assim, eu sou rico, estou ricão, não preciso de nada disso não, aí nosso senhor diz, não sabe esse, que é um desgraçado, é um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu, está lá viu, está lá, está lá no apocalipse, vai lá buscar, nosso senhor que disse, desgraçado é esse, pobre, cego e nu, que deve comprar de mim, ouro refinado, ouro refinado, no fogo, pois foi isso, que nosso senhor, recebeu, quando veio a terra, recebeu o que? foi recebeu, recebeu mirra, né, mas o que ele recebeu, da humanidade, foi o que? desprezo, recebeu desprezo, chicoteada, chicoteada, não, chicotada, recebeu chicotada, e uma coroa de espinho, assim ó, foi o que nós fizemos, humanidade, fez com o Cristo do planeta, aí ele disse, que eu passei, vocês vão passar também, tá lá, o evangelho diz, ó, siga-me, aquele que quer, pegue sua cruz e siga-me, mas aquele que for, chicoteado, maltratado, escorraçado em meu nome, terá o reino de Deus, tá lá, tá na hora de começar a estudar, a Bíblia para entender, a Bíblia no todo, tem gente que se apega aqui, no trecho da Bíblia, que agrada, sabe, ah, Salomão, ricão, cheio da grana, Salomão é bom, Jesus, humilde, não tinha nada, humildezinho, vamos falar de Salomão então, que ele é bom, ele tinha dinheiro, o que eu quero é ter dinheiro, poder, vamos falar desse, rei Davi, poderoso, mas Jesus, mas Jesus não tinha dinheiro, pregava humildade, simplicidade, mas como é que eu vou, falar de Jesus, que pregou simplicidade, se eu estou pregando aqui, a riqueza, aí vão buscar no Velho Testamento, aquele povo, mas Jesus, ele veio para pregar o oposto, o desapego a essas porcarias, da matéria, que vai ficar na matéria, ele veio trazer riqueza, ouro, ouro, a riqueza que te acompanha, para onde tu for, porque o maior rico do mundo, do nosso planeta, é o Cristo, não precisou de nada disso, nenhum poder, nem dinheiro, nem nada, porque acreditava, em Deus, Pai, o Criador, então tem que estudar, tem que pegar lá, o Novo Testamento, leia o Velho, não é ruim não, pelo amor de Deus, quantos exemplos tem, de fé, mas depois, que veio, os profetas, veio o Messias, veio o Messias, tão anunciado, por todos eles, então, por que não se apegar ao Messias, e botar em prática, por que não ler o Apocalipse, ah, porque é livro da destruição, da desgraça, não é não, olha, quem é pai, mãe, sabe, quando seu filho, ainda sem experiência, vem ao mundo, o que é que você vai fazer, vai instruí-lo, filhinho, cuidado ali, não vá por aqui não, que ali tem um buracão, você vai se ferrar, olha, filhinho, vai por aqui, olha, pega aqui na mão, vá, tudo que você puder fazer, de bom para ele, instruir ele, você vai fazer, o Apocalipse, é o Cristo mostrando o amor, que tem para a humanidade, não faz isso não, porque onde vai dar, olha, olha onde vai dar, olha, compre de mim, o ouro, da sabedoria, que se não, olha, vai aparecer, todas a sua vergonha, você vai se ferrar, então é a bondade, de Jesus, mostrando ali, que se não mudar, o caminho que vai chegar, é esse, vai se deparar com isso, mas as pessoas, não querem saber disso não, quero não, que eu sou santo, não vou, querer saber de Apocalipse não, a realidade é essa, está vivendo mal é, então é atos do passado, mas não interessa o passado, interessa o presente, quer melhorar, então daqui para diante, começa a ter atitudes, que correspondem a sua melhora, começa pelo pensamento, para de ficar se martirizando, reclamando disso, reclamando daquilo, e comece a acreditar no seu potencial, acredite em você, pois quando você acredita em você, você dá a condição de entidades, de espírito, se aproximar de você, para agregar, para somar, para incorporar, está aí uma palavra, que muita gente ainda não entende, olha que ele é médio de incorporação, incorporou a entidade X, mas o nome já diz, é incorporar, é juntar, é juntar, não é eliminar um, para enxergar o outro não, oxe, quando vai para uma empresa, você não vai incorporar o grupo, você incorporou, e você é entidade? não, você é uma pessoa, que incorporou aquela ideia, incorporação, mas muita gente, ainda tem, dificuldade, de entender, pois olha, se, precisa de ajuda, ajuda, não vai faltar não, mas tem que ter compreensão, como que a ajuda, vai chegar, eu peço, e cruzo os braços, e tudo vai se resolver, ou o que eu preciso fazer, a entidade falou, para acender uma vela, pronto, aí a pessoa vai para casa, acende uma vela, põe a perna para cima, e vai assistir televisão, mas minha vela está acesa, agora é com lá, com as entidades, aí nada acontece, pô Baiano, você também, já gastei com vela, e não resolveu porcaria nenhuma, é mesmo, a vela ficou lá acesa, e você? apagado, a vela acesa, e você apagado, então a vela vai ganhar, você vai perder, ué, é ação, é ação, é energia, é transformação, se acende uma vela, e pede, que essa luz, acenda a minha cabeça, iluminando o meu caminho, para que eu chegue, onde eu tenho que chegar, para que eu faça, o que eu tenho que fazer, para que eu alcance, o que eu preciso alcançar, e aí ó, pega lá, sua sacolinha, e vamos para a briga, vamos para a batalha, aí você vai ver, se não vai haver, uma incorporação, aí o Baiano, vai incorporar em você, e ferrou, não, não vou manifestar em você não, é incorporar a energia, energia do trabalho, se você pediu, acendeu sua vela, tomou seus banhos, fez seu chá, limpou sua casa, agora é a hora de que, de buscar o que quer, vamos trabalhar, aí vai ser incorporado, uma legião com você, não só não, uma legião, de espírito, que vem em nome de Deus, para poder, junto com você, alcançar o que tu quer, porque a sua melhora, vai trazer melhora, para os teus também, os teus vão melhorar, e ajudar os dele, os dele, vai ajudar os dele, e assim por diante, e todos vão ser ajudados, porque nós moramos, na mesma casa, nós moramos, na mesma casa, se você estragar, alguma coisa da casa, todos que residem nela, vai sentir, se quebrar a fechadura, da casa, o outro que chegar, para entrar, vai ver lá, que não tem fechadura, a casa é uma só, ou alguém mora, em outro planeta, aqui eu não sei, tem alguém aqui, residente de outro planeta, vizinho é, não tem não né, então nós moramos, todo mundo aqui, então se você, fizer o bem, oxe, você também, vai receber o bem, porque está fazendo o bem, pela casa, onde te abriga, são lições, de nosso senhor viu, nosso senhor, nós temos que aprender, com nosso senhor, que nos ensina, a se libertar, das prisões, da ignorância, conheça as verdades, que vem de Deus, e elas te libertam, desta prisão, que é a ignorância, ai que medo, de morrer, oxe, quando você sabe, que a morte não existe, vai ter medo de que? ah, mas eu sou apegado, meu corpinho, tão bonitinho, é bonitinho agora, quando tiver com 100 anos, vai ver, vai ver, aí vai querer, ter um novinho, e a lei de Deus, permite, você soma a experiência, mas chegar no final, do ciclo da vida, vai morrer, precisa renovar, precisa começar, um ciclo novo, começar um ano novo, uma vida nova, um dia novo, um mês novo, uma semana nova, e assim por diante, renovação, a renovação, é a verdadeira presença, de Deus, na nossa vida, confiando, em cada um de nós, olha, hoje não deu, tá bom meu filho, hoje não deu, eu vou te dar, mais um dia amanhã, ah, mas essa semana, não deu, não alcancei, os meus objetivos, tá bom meu filho, eu te amo, vou te dar, mais uma semana, ah, esse mês não deu, tá bom meu filho, vou te dar outro mês, mas esse mês, ó, não foi pra frente, tá bom meu filho, vou te dar, mais outro, e esse ano, tá acabando, eu não consegui, tá bom meu filho, vou te dar, mais um ano, aí chega no fim da vida, ai Deus, olha, não consegui chegar, onde eu queria, tá bom meu filho, vou te dar, outra, quantas você precisar, o amor de Deus, Deus vos dará, o amor de Deus, vos dará, assim você faz, pelo seu filho, ele erra hoje, você pacientemente, diz, tá bom filho, quem tem filho, sabe né, fala pra ele fazer uma coisa, o filho é de uma mãe, não faz, mas a mãe paciente, tá bom filho, ó, é assim, porque você tem amor, então você vai dar, quantas chances, teu filho precisar, olha a sabedoria, do nosso senhor, nosso senhor, vai e pega, esse exemplo, da mãe que ama o filho, e diz, se vós, que sois maus, sabe dar, o que é de melhor, pra teu filho, quanto mais nosso senhor, aí tem uns cabra, que pensa, eu vou morrer, ferrou, vou pro inferno, viver a resto, da minha existência, olha, mas você faria isso, com seu filho, ele errou, você ia botar ele, pra sofrer o resto da vida, do que ele errou, quanto mais nosso senhor, quanto mais o criador, você errou, fez um monte de merda, nessa vida, tá bom, você vai ter que responder, pelo que você plantou, mas você terá, uma nova chance, então se dê, essa nova chance, a partir de agora, para de reclamar, e vamos trabalhar, vamos incorporar, a fé em nosso senhor, a fé que nós temos, com a força que você tem, com a fé que você tem, para que essa incorporação, de energia, em nome de nosso senhor, te dê condição, de alcançar o que tu quer, e assim, fio, todos iremos lucrar, pois o verdadeiro lucro, é saber valorizar, o amor, do criador, salve nosso senhor, do bom fim, 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 do bom fim,